E quais os benefícios? Preste atenção, você pode ter análise de tendências, alarmes, operação remota do processo, geração de relatórios gráficos. Então imagine que um sistema supervisório faz dezenas, centenas de medições ao longo do dia, milhares de medições ao longo da semana, centenas de milhares de medições ao longo do mês. Imagine olhar para números, fica complicado, não é? Então para isso que servem os gráficos, porque você tem muitos números, então você condensa em um gráfico e você pode analisar o que? Histórico. Você pode analisar olhando para trás histórico e olhando para frente, tendo fazendo o que? Uma previsão, uma tendência. Então você sabe se aquele equipamento vai falhar, se aquele equipamento estatisticamente, a gente tem que dizer assim, estatisticamente ele vai falhar ou não, de acordo com o comportamento de um equipamento que está funcionando em perfeitas condições. Então você tem como comparar. Então você tem geração de relatórios gráficos, aumentar a disponibilidade da planta, você pode gerar gráficos e relatórios de receitas. Então se você quiser saber quanto a planta, de acordo com aquelas condições de operação, ela vai produzir, enfim, você pode operar de forma remota o processo. Então imagine que a planta está, se brincar, a dois quilômetros, a um quilômetro do sistema de controle, do centro integrado de controle. Em alguns lugares é chamado de SIC, centro integrado de controle. E do SIC você consegue o que? Controlar. Você consegue mandar comandos para abrir uma válvula, fechar uma válvula. Você consegue mandar comandos para parar o equipamento, enfim, você tem várias vantagens, vários benefícios.